Quando você resolveu partir Acendei pra saudade que eu certamente Queria sentir na marca de fé Em tudo que eu vi Você me deixando e ainda sorrindo Só pra me ferir Quis morrer de amar Quase enlouqueci E neste momento vi todo o meu mundo Aos seus pés caí Solidão Me marcou Lembrança de um sonho bonito Que você levou Solidão Me marcou Me lembro o dia que você partiu O meu mundo parou Olha A ausência vai morar comigo Não tenho mais o seu abrigo E agora vou vivendo assim Sabe Prefiro esperar que outro dia Saudade bata em sua porta E que você volte morrendo pra mim Música Quis morrer de amar Quase enlouqueci E neste momento E neste momento vi todo o meu mundo Aos seus pés caí Solidão Me marcou Lembrança de um sonho bonito Que você levou Solidão Me marcou Me marcou Me lembro o dia que você partiu O meu mundo parou Olha A ausência vai morar comigo Não tenho mais o seu abrigo E agora vou vivendo assim Sabe Prefiro esperar que outro dia Saudade bata em sua porta E que você volte morrendo pra mim Então Prior Ah Ah Paz É τά